A Furrad Robotics apresentou o seu novo robô que emula as expressões humanas e promete nos aproximar cada vez mais de máquinas emocionais. Cientistas dos Estados Unidos criaram um marcapasso ultra fino que é movido à luz. Sensores faciais vestíveis contribuem para a evolução da tecnologia, onde os robôs entendem todas as nossas emoções e sabem até mesmo se estamos mentindo. A startup Albedo Space quer lançar novo satélite com poder para espionar pessoas de forma individual. Exoesqueleto italiano faz com que os usuários com deficiência possam ficar de pé e andar novamente. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí impressionado e impressionada, eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa aquele seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O robô Furat é uma espécie de robô social que emula as expressões humanas e foi projetado para interagir com pessoas de maneira natural. A Furat Robotics demonstrou recentemente essa tecnologia que é capaz de se comunicar com o humano com direito a expressões faciais, fala e capacidade de entender e responder as suas emoções. E tudo isso simulando um ser humano. É, eu sei, essa tecnologia se parece muito com o que vimos bastante na ficção científica. Porém, a tecnologia realmente já existe e pode abrir caminho para um futuro onde a interação humano-robô é o mais natural possível, envolvente e eficaz. O robô possui inteligência artificial conversacional avançada e é integrada ao seu sistema. Isso permite que ele possa conseguir criar interações significativas em uma variedade de contextos. Ele pode, por exemplo, falar e ouvir com clareza, reconhecer e responder a emoções, mantendo o contato visual e se adaptando à personalidade e ao estilo de comunicação de cada pessoa que está interagindo. E para melhorar ainda mais a experiência, a Furat Robotics oferece uma personalização em uma variedade de rostos e personalidades, desde humanos até animais, de realistas a desenhos animados e de adultos a crianças. A ideia é oferecer aos compradores um modelo que preencha a lacuna esperada, seja ela qual for. É importante destacar que esse robô utiliza um software chamado FaceCore. É ele que dá aos robôs sociais da Furat a habilidade de se apresentar com esses rostos tão expressivos e realistas. Esse mecanismo facial foi desenvolvido especialmente para a criação dos personagens mais realistas e envolventes, com as expressões mais autênticas possíveis. E aliado ao FaceCore, estão as câmeras e sensores de reconhecimento facial combinados à inteligência artificial, tudo isso trabalhando em harmonia para interagir de forma personalizada com cada indivíduo específico. Graças a essa tecnologia, o robô tem a capacidade de captura de movimento e simulação, lhe dando capacidade de imitar os nossos gestos, tornando as interações humano-robô muito mais natural. Apesar de toda essa tecnologia ainda parecer distante de nós simples mortais, É possível que ela impacte profundamente diversos aspectos de nossas vidas e sociedade muito em breve, desde a melhoria da relação de empresas com clientes até aplicações em educação, saúde, pesquisa e entretenimento. As suas capacidades são vastas e variadas. O robô pode dar apoio emocional a pacientes hospitalizados ou até mesmo sendo companheiro de crianças e idosos, contando histórias, jogando e promovendo diversão. Também poderia oferecer, na área de fisioterapia e recrutamento de pessoal, assistência personalizada e eficiente, dando informações e indicando soluções para problemas de forma eficiente e humanizada. Além disso, o FURAT pode desempenhar um papel crucial na redução da carga de trabalho dos professores humanos, ou até mesmo, como estamos prevendo por aqui, o substituindo algum dia, o que eu acredito que vai realmente acontecer. Não estou dizendo que será bom ou ruim, e sim, acredito ser a lógica, observando o avanço da tecnologia nos últimos anos. Pesquisadores da Universidade de Chicago desenvolveram um marcapasso ultrafino que pode ser implantado com cirurgia minimamente invasiva e funciona usando a luz como fonte de energia. Os marcapassos tradicionais são pequenos dispositivos que usam impulsos elétricos para corrigir irregularidades dos batimentos cardíacos. As estimativas sugerem que existem mais de 3 milhões de usuários de marcapassos somente nos Estados Unidos. Normalmente, a bateria de um marcapasso dura 7 anos, após os quais o paciente precisa passar por outro procedimento para substituí-la. Conectar um marcapasso a uma bateria externa requer fios que se estendem do coração até o exterior do corpo, o que não é apenas uma causa de desconforto, mas também é um risco à saúde. Por isso, os pesquisadores têm tentado trabalhar com alternativas melhores aos marcapassos e agora eles estão usando a luz. Para o feito, os pesquisadores usaram duas camadas de silício tipo P que criam uma carga elétrica quando a luz brilha. A camada superior deste silício possui vários orifícios. Estes ajudam a melhorar o desempenho elétrico da célula e a concentrar a carga elétrica. As duas camadas se transformaram em uma membrana flexível com um micrômetro de espessura que é 100 vezes menor que um fio de cabelo humano e pesando 1,5 de grama em comparação com os marcapassos convencionais que pesam pelo menos 5 gramas. Um marcapasso tão pequeno como este pode ser instalado usando um tubo minúsculo e uma fibra ótica. Este tipo de cirurgia minimamente invasiva é um procedimento de rotina que os cirurgiões já realizam atualmente. O design atual do marcapasso se destina a um uso temporário. Com o tempo, o dispositivo se dissolve em um composto chamado ácido silícico, que não é tóxico e é removido pelo corpo. Para aplicações mais longas, os pesquisadores podem projetar dispositivos que durem por mais tempo no corpo. Além da sua aplicação como marcapasso, potencialmente poderia ser utilizado para neuromodulação. Neste âmbito, poderia tratar doenças como o Parkinson, por exemplo. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Nature e pode ser acessado usando o link na descrição. À medida que as ferramentas de vigilância avançam tanto em função como, entre aspas, onipresença, uma empresa emergente de empreendimentos via satélites levanta uma questão importante. Quanto da nossa privacidade estamos dispostos a trocar pela promessa de segurança? Uma startup chamada Albedo Space está construindo satélites de órbita baixa que são capazes de ampliar o zoom de forma individual em humanos aqui na Terra, segundo relata o The New York Times. Os cofundadores do empreendimento dizem que os satélites não serão equipados com tecnologia de reconhecimento facial pronta para identificação, mas serão capazes de capturar imagens de pessoas, um enorme avanço na vigilância auxiliada por satélites que, aparentemente, poderia concretizar alguns dos temores de longa data sobre privacidade. Afinal de contas, até onde a tecnologia Olhos de Saum poderia ir? Uma frota de câmeras orbitais que tudo vem, que de acordo com o The New York Times, já assinaram vários contratos de defesa com os Estados Unidos e arrecadaram mais de 100 milhões de dólares em financiamento. Esta é uma câmera gigante no céu para qualquer governo usar a qualquer momento sem o nosso conhecimento, disse ao The New York Times Jennifer Lynch, conselheira-geral da Electronic Frontier Foundation. Definitivamente deveríamos estar preocupados, concluiu ela. Como observou o The New York Times, os fundadores da Albedo já falaram abertamente sobre as preocupações com a privacidade há algum tempo. O co-fundador e CEO da startup, Tofer Haddad, disse a um internauta preocupado as seguintes palavras Estamos perfeitamente cientes das implicações de privacidade e do potencial de abuso e ou uso indevido da nossa tecnologia. Esta parece ser a linha da empresa, visto que Haddad disse também ao The New York Times em seu relatório de 2024 o seguinte Estamos perfeitamente cientes das implicações de privacidade, mas estamos salvando vidas. Na sua linha de raciocínio, ele enfatiza que os seus satélites, que devem orbitar a uma distância de 160 quilômetros da superfície da Terra, poderiam ser usados para fins como ajudar as autoridades a mapear zonas de desastre. O site da Albedo também lista o monitoramento de infraestrutura e o planejamento urbano como possíveis aplicações para a tecnologia, além de, é claro, alguns casos de uso de defesa e inteligência. Embora alguns especialistas, de acordo com o The New York Times, concordem que os satélites poderiam ser úteis em alguns cenários, as preocupações com privacidade são, no entanto, bem palpáveis. A ideia de uma tecnologia destas nas mãos de um governo interessado no policiamento moral, por exemplo, ou de autoridades que procuram reprimir os protestos, ou até mesmo de um ditador, é bem assustadora. Apesar de quaisquer benefícios, a tecnologia de vigilância quase sempre tem um custo. De acordo com as informações, a Albedo Space planeja lançar o seu primeiro satélite já em 2025, e em última análise, espera hospedar uma frota de mais de 20 desses satélites. Se ou quando a visão da startup se concretizar, então vamos descobrir o quão alto é o seu preço. Pesquisadores da Penn State University conseguiram fundir materiais com propriedades elétricas especiais em um novo material que apresenta características das misteriosas partículas teóricas conhecidas como o Xiral Majoranas. As propriedades deste novo material de fusão, no futuro, poderiam ser usadas para construir computadores quânticos mais robustos. Hipotetizadas pela primeira vez em 1937, as partículas de Majorana são partículas subatômicas teóricas que também podem atuar como antipartícula. O conceito permaneceu uma teoria por quase um século, mas agora assume importância à medida que a computação quântica aumenta. Supercondutores são materiais que não oferecem resistência interna. Eles são usados em circuitos digitais e para fazer ímãs poderosos em equipamentos como máquinas de ressonância magnética e aceleradores de partículas. Quando o combinamos com isolantes topológicos magnéticos, materiais com apenas alguns átomos de espessura, mas com propriedades para restringir o movimento dos elétrons, os dois materiais se combinam para formar supercondutores topológicos quirais. A topologia, ou geometria especial e simetria deste novo material, confere algumas propriedades únicas ao supercondutor. Este pode então ser usado para construir computadores quânticos topológicos que são mais robustos que os computadores quânticos clássicos. Isso ocorre porque as propriedades elétricas do supercondutor evitam a perda de informações do sistema quântico. A supercondutividade topológica quiral envolve três propriedades, supercondutividade, ferromagnetismo e ordem topológica. Para absorver o material de fusão com todas as três propriedades, os pesquisadores recorreram a um método conhecido como epitaxia por feixe molecular. Os resultados desta pesquisa, que é complicada de explicar e também de entender, foram publicados na Science e mais detalhes podem ser obtidos usando o link na descrição. O novo ex-esqueleto robótico apresentado por pesquisadores na Itália poderia permitir que pessoas que perderam o uso das pernas se levantassem e até mesmo andassem sem ajuda. O ex-esqueleto orientaria os seus movimentos e sustentaria o peso do corpo enquanto participassem da terapia de reabilitação. Conhecido como Twin, o ex-esqueleto da parte inferior do corpo foi apresentado durante uma conferência de imprensa realizada no Museu de Ciências e Tecnologia de Milão. Atualmente, ainda está em forma de protótipo e está sendo desenvolvido por cientistas do Instituto Italiano de Tecnologia e do Instituto Nacional de Seguros contra Acidentes de Trabalho. Destinado a pacientes com capacidade motora reduzida ou inexistente na parte inferior do corpo, o ex-esqueleto movimenta as pernas por meio de motores localizados nas articulações do joelho e do quadril. Esses motores são alimentados por uma bateria interna, que supostamente deve durar cerca de 4 horas de uso por carga que leva cerca de 1 hora para estar completa. O Twin pode ser utilizado em 3 modos operacionais diferentes. No modo walk, destinado a pessoas que não utilizam as pernas, o ex-esqueleto move as pernas do paciente para ele, além também de ajudá-lo a se sentar e levantar quando preciso. A pessoa ainda precisa usar armuletas para se equilibrar, como também é o caso de outros ex-esqueletos auxiliares como os fabricados pela Hillwalk, por exemplo. Já o modo de retreinamento se destina a pacientes que ainda apresentam alguma função motora dos membros inferiores, pois permite que caminhem sozinhos o máximo que puderem. E quando preciso, o ex-esqueleto entra em ação com um nível de assistência ajustável. Ao longo do processo, o ex-esqueleto os guia em direção a uma trajetória ideal de movimento das pernas que é pré-determinado. E por fim, existe o modo Twin Carry. Este é destinado a indivíduos que utilizam totalmente uma perna, mas não a outra. Neste caso, o ex-esqueleto estimula o movimento da perna afetada para que corresponda ao movimento da perna saudável. Em todos os 3 modos, um fisioterapeuta humano ou o próprio usuário pode ajustar os parâmetros da marcha, como o comprimento ou o tipo de passada e velocidade de caminhada, o que é feito por meio de um tablet Android conectado sem fio. De acordo com seus designers, duas coisas que diferenciam Twin de ex-esqueletos semelhantes são o fato de ele ser feito de materiais leves, liga de alumínio em vez de aço, por exemplo, além de apresentar um design modular que permite a remoção de componentes para transporte ou atualizações futuras. Se ou quando os robôs humanoides se integrarem totalmente à sociedade, convivendo lado a lado com nós humanos, eles precisarão ser bons em ler os nossos estados emocionais e responder adequadamente. Um novo dispositivo vestível de pesquisadores da Coreia do Sul poderia os ajudar a fazer exatamente isso. Os robôs são bons em muitas coisas. Eles podem levantar cargas impressionantes, podem aprender de forma incrivelmente rápida e até mesmo podem pilotar um avião. Mas quando se trata de realmente nos entender, compreender nossas confusões emocionais humanas, mudanças de humor e carência interior, eles ainda são tão bons quanto uma geladeira criando arte. No entanto, isto tem mudado lentamente ao longo do tempo e um novo sistema anunciado por pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de USAN na Coreia do Sul pode simplesmente impulsionar a inteligência emocional da nossa tecnologia ainda mais rapidamente. A equipe criou um sistema facial extensível e vestível que usa a fricção da pele e monitoramento de vibração para avaliar as emoções humanas e gerar o seu próprio poder. E sim, isso é tão estranho quanto parece. O dispositivo vestível consiste em um conjunto de sensores finos, transparentes e flexíveis que aderem ao rosto humano nos lados esquerdo e direito da cabeça. A maior parte de cada sensor fica entre o olho e a orelha e partes se estendem acima de cada olho, descendo até a mandíbula e ao redor da parte de trás da cabeça. A equipe afirma que os sensores podem ser personalizados para se adaptarem a qualquer rosto. Uma vez instalados, os sensores se ligam a um sistema integrado que foi treinado para decodificar as emoções humanas com base nos padrões de tensão dos nossos rostos e nas vibrações da nossa voz. Embora essa espécie de adesivos baseados em rostos provavelmente não se tornem comum para um uso diário, a equipe Unist incorporou a sua tecnologia em ambientes de VR e é neste ponto que se torna um pouco mais fácil imaginá-la prosperando. Imagine o desenvolvimento de headsets VR mais abrangentes que pudessem monitorar nossas emoções e ajustar nossos mundos virtuais de acordo com o que lê. Na verdade, durante o processo de testes, os pesquisadores usaram o seu novo sistema de detecção de emoções para fornecer recomendações de livros, músicas e filmes em vários ambientes virtuais com base em como cada usuário estava se sentindo. À medida que as tecnologias melhoram a compreensão dos nossos estados emocionais, isso não apenas vai ajudar os androides a serem mais capazes de identificar as nossas emoções, mas também tais avanços poderão derrubar algumas das barreiras que ainda estão restando entre humanos e robôs. Imagine as implicações para os robôs médicos acompanhantes dos idosos. Em vez de um robô inanimado com uma voz monótona e mecânica que passa três vezes ao dia pedindo que você tome os seus remédios ou beba mais água, essa máquina poderia simplesmente se envolver com você em uma conversa, avaliando o seu humor e empregando o tipo certo de persuasão com estratégia de conversação para superar a resistência teimosa de alguns ao autocuidado. Robôs emocionalmente inteligentes poderiam ajudar as crianças a lidar com problemas de bullying na escola, por exemplo. Eles poderiam dar conselhos lúcidos de uma forma que pais frustrados talvez não fossem capazes de fazer. Em uma imaginação um pouco mais defasta, a tecnologia de leitura de emoções poderia funcionar como uma espécie de detector de mentiras avançado, decodificando como cada pessoa realmente se sente, independentemente de como ela diz que se sente. As formas pelas quais as tecnologias emocionalmente inteligentes podem impactar as nossas vidas são quase tão ilimitadas quanto a gama de emoções que experimentamos diariamente como espécie. E embora usar sensores pegajosos no rosto possa não parecer o caminho a seguir, o trabalho do Nish certamente vai ajudar a dar mais um passo na poderosa escalada, onde as máquinas simplesmente nos entenderão melhor que nós mesmos. E como eu já tenho dito, e confesso mais vezes do que desejava, essa tecnologia, como tudo mais ao nosso redor, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A Uber anunciou que o seu negócio Uber Eats está fazendo parceria com a Mitsubishi Electric e a empresa de entrega robótica Card Can. O objetivo é começar a transportar alimentos usando robôs autônomos no Japão. As entregas dos robôs de calçadas estão previstas para começar no início de março em uma área selecionada de Tóquio, segundo as empresas. O Uber Eats disse que o Japão será o primeiro local internacional de suas operações de entrega autônoma, que até agora foram limitadas a algumas cidades dos Estados Unidos. A Card Can foi fundada na Califórnia em 2019 por ex-funcionários do Google. Seu robô Model C, que usa a inteligência artificial para navegar pelos arredores e pode se aproximar da velocidade de caminhada humana, vai compor a frota de robôs de entrega no Japão. Já o papel da Mitsubishi Electric será supervisionar as operações, segundo informou as empresas. Essa notícia reforça o mais recente esforço conjunto da Uber Eats com a Card Can. Este já oferece entregas feitas por robôs de calçadas em Miami e na Virgínia. O Uber Eats também fez parceria com as empresas de robótica Montional, Nuru e ServiRobotics. Nesse caso, o objetivo é testar entregas autônomas em outras cidades dos Estados Unidos. O Model C usa a inteligência artificial para navegar e observar os arredores, evitando acidentes e chegando ao destino com sucesso. A Uber já experimenta entregas usando veículos autônomos há alguns anos. Em maio de 2022, a companhia inaugurou seu projeto nos Estados Unidos, aproveitando a tecnologia dos veículos elétricos da Motional para efetuar as suas entregas de alimentos. Porém, a expansão da plataforma está sendo feita com muita cautela, uma vez que veículos autônomos ainda são sujeitos a erros. Naquele mesmo ano, por exemplo, um robô autônomo da Uber Eats atravessou sem autorização uma cena real de crime em Los Angeles, na Califórnia. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem três novas sugestões, duas deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!